Galera, hoje a gente tá aqui pra continuar a série de KX Street no PC. Esse daqui é o segundo vídeo, caso você não tenha assistido o primeiro. Eu criei uma playlist aqui no canal com o nome KX Street PC. Também tem a playlist KX Street iOS, né? Que é quando eu fiz a série no iPhone, a série da versão mobile, a versão de celular. Mas eu vou deixar escrito aí KX Street PC pra vocês assistirem e acompanharem. É uma série aqui onde a gente vai tentar zerar os clubes aqui do jogo. Agora eu tô no multiplayer, calma aí, vamos sair do multiplayer. Deslogar, agora sim. Aparece aqui os clubes, ó. A gente tá no primeiro clube aqui do jogo, que é o Wild Juniors. E a gente tem, cara, muito clube aqui pra tá completando, hein? Então assim, é uma série que vai ser bem longa, assim como foi quando eu fiz na versão de celular. E nesse vídeo aqui eu quero fazer um pouco diferente. Até porque eu comprei a versão deluxe do jogo, que custa aí aproximadamente uns 118 reais. E essa versão deluxe, ela acaba dando alguns carros, não de graça, né? Porque eu paguei pelos carros. Então eu tenho alguns carros aqui pra tá resgatando. No caso, eu tenho esse 300ZX. E eu vou tá resgatando ele. E eu vou resgatar ele aqui porque ele é classe C1. E basicamente a classe C1 é o clube que eu tô. Eu só não sei se eu vou conseguir colocar esse carro no clube. Até porque, né, a gente já tem aquele Civic que a gente pegou ali de início do jogo, cadastrado no clube. E na versão de celular não dava pra botar dois carros no mesmo clube. Você tinha que tirar um carro pra colocar outro no clube. Mas eu vou tentar mesmo assim. Vamos pegar aqui o 300ZX. É, já deu pra ver aí que o bichinho é potente. Vamos ver aqui a interna dele, ó. Bem simples, né, galera? É um clássico aí. Um carro antigo. E vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver se eu consigo entrar no clube com ele. Ah, aqui, ó. Já aparece a imagenzinha do Civic. Se eu clicar aqui, eu acho que eu não consigo tá trocando. Vamos tentar mesmo assim, ó. É, de fato, galera. Não dá. O Civic, ele já tá ali no clube. Se eu trocar aqui pro Civic, não tem nem a opção, né? Deu sair do clube aqui com o Civic. Então vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou guardar esse 300ZX aqui. Já que não tem como a gente usar ele aqui nesse clube. E eu vou pegar o outro carro que a versão deluxe acaba dando pra gente aqui. Eu vou pegar aqui a versão mais nova do Supra, só que conversível. Sério, mano. Isso daqui tá um absurdo, velho. Simplesmente sensacional, cara. Olha isso. A interna, né? Já é um carro mais moderno. Cara, lindo, lindo demais. Rapaziada. Já vamos, né? Customizar aí o visual dele, ó. Aproveitando, né? Que tem uma oficina bem aqui na frente, né? A gente já customiza ele. Os meus planos pra esse vídeo não era usar o Supra, né? Era usar o 300ZX, só que eu não consigo colocar ali no clube. Então vamos de Supra mesmo. A gente tem aqui algumas opções de body kits. As mesmas opções aí do mobile, né? Cara, eu já tô nem tanto Supra aí na versão mobile. Eu espero que eu consiga deixar o carro bonito, né? Esse body kit aqui eu acho que é um dos mais bonitos. Eu só não gosto aqui desse para-choque traseiro, né? Tem essa abertura ali. Mas a frente dele em si, a lateral aqui, é bem bonita. Tem esse daqui, que é um body kit de drifter, né? Eu acho ele bem exagerado. Tem esse RT aqui com aerofólio alto, né? E é um body kit bem bonito, tá? Eu acho que entre todos o conjunto é bonito, só que eu não curto esse aerofólio alto. Tem como a gente também montar o nosso kit, mas eu acho que não vai ser tão legal assim, porque não vai ter muitas opções, hein, galera? Então vamos escolher um body kit pronto. Eu vou escolher esse RT aqui, a última opção. Nossa, mano. Ah, nem dá, galera. Cara, custa 140 mil. Agora que eu vi. Nossa, eu não tinha olhado pro preço antes. É, galera, mudança de planos, hein? Não vai dar pra colocar o body kit. Eu tinha esquecido dessa questão, né? Da grana. Vou manter, então, o capô dele original. O para-choque aqui, dá pra gente alterar, né? Mas, assim, eu acho que o original é o mais bonito, hein? Mas vamos colocar aqui esse CBW na frente e atrás. A porta aqui. Ela chega a mudar só um detalhezinho ali na curva, né? Não faz muita diferença, assim. Então vou manter a porta original. O farol, aí sim já dá em como trocar. Esse daqui é o original, né? Tem esse daqui. Esse, esse, é. E eu acho que eu vou manter o original mesmo, tá? Esse último aqui é um pouco diferente, mas eu vou manter aqui o original. A lanterna traseira, eu posso tá colocando essa. Não, vamos manter a original. É mais bonitinha. Retrovisor. Esse daqui na frente, né? Cara, bem louco. Vou colocar esse preto, né? Porque aí combina, né? Com o conversível ali, né? Essa parte aqui da frente do vidro. Ela tá preta, eu acho que combina ali. A saia lateral. Tem uma opção e eu vou colocar ela, né? Já já coloquei os para-choques. Tem que também colocar a saia pra combinar com o kit. E aero, mano? Não sei, hein, galera? Tem essa barbatana aqui, ó. Tá bonita, tá? E eu acho que de fato eu vou colocar essa daqui mesmo, hein, galera? Enfim, vamos colocar esse Drifter. O escape já tá aqui com a boca de titânio, né, mano? Boca larga aí. Só que esse daqui tá mais bonito, hein? Olha só. Então vamos colocar a gaiola, né? O hole cage. Não vai ficar legal. E aqui as rodas. Vamos vir aqui na spec. E eu vou colocar, eu acho que essa daqui... Não, eu vou colocar essa daqui, galera. Lá se foi minha grana praticamente inteira. E a cor dele, galera, vai ser um azulzinho, tá? Eu acho que vou tacar um azul aqui nele. Agora que eu tô vendo ali o detalhe do farol. Vamos voltar aqui. Eu acabei de perceber que ele tá com esse farol Drifter. Vamos voltar aqui pro original, né? Nossa, mas tem que pagar pra voltar pro original. O original é mais longo aqui o LED, né? Eu acho mais bonito assim. A questão da cor, a gente não tem muita grana, né? Então não sei nem se a gente vai conseguir trocar a cor aqui do carro. Aqui vai ter metálico, atlas, caramelo, mano. Fica bem chique, tá? Cromado, perolado, standard, metálico e fosco. Eu acho que eu vou na standard, mano. Eu acho bem da hora aqui. É... O jeito que fica a coloração, né? Olha só esse laranja, velho. Vou tacar o super aqui do Brian. Um verde, roxo, branco, mas... Vou tacar um azulzinho aqui nele. E a roda, eu vou colocar ela standard também, pra ficar um pouquinho mais clara, né? Não vai sobrar grana nem pra trocar a pinça aqui, né? Então vamos ter que manter aqui a pinça. Na real, sobrou 6 mil. Dá pra gente fazer o seguinte. Eu acho que eu posso colocar esse aerofólio, cara. Preto assim, fica legal. Eu acho que não vai ficar legal não, mano. Um branquinho assim também não fica legal. Vai ficar meio baiano, né? Eu acho que vai ficar baiano, galera. Vou colocar, mudar aqui. Vou colocar um caramelo, um cromado. É, não vai ficar nada legal esse aerofólio assim. Então vamos manter ele azulzinho. E eu vou pegar esses 6 mil e a gente troca aqui a pinça. Ah, até que é barato. Dá pra trocar então aqui também a cor da mola, né? Vou colocar essa daqui. Ou a gente pode colocar vermelho? Não. Vou colocar aqui um amarelo, né? Eu acho que é amarelo isso daqui. Vamos trocar a cor do amortecedor. Mas eu nem tô vendo ele aqui, cara. Nem dá pra ver aqui nesse ângulo. Ali, ó. Dá pra ver agora sim de lado. Vou colocar amarelo também, né? E aqui é a suspensão. Eu vou colocar ela também. Amarelinha. Assim, às vezes eu tô falando amarelo, né? Mas nem amarelo é, galera. Porque eu sou daltônico. Então às vezes eu... Às vezes sempre eu confundo muito as cores. Mas eu acho que ficou bem bonito assim o nosso Supra, hein? Dá pra gente mexer aqui no estilo. Será que dá pra tacar um neon aqui com essa grana que sobrou? Eu acho que dá, hein? Na frente. Na lateral. Nossa, mano. Faltou quinhentão aí pra gente colocar aqui na traseira, hein? Vou fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma corrida com ele e aí eu coloco o neon também na traseira. Assim, não sei vocês, hein? Mas eu achei muito, muito bonito. Dá pra gente entrar no clube aqui Street, né? Com o Supra. Mas eu não irei fazer isso porque eu quero ir completar o clube pelas classes, né? Começar aqui com C1. Esse daqui também é C1. Depois a gente vai ter clube C3. C2 também em algum lugar por aqui. E aí eu vou... Aqui, ó. C2. Aí vai pro C3. E assim a gente vai subindo as classes, né? Esse daqui já é um C3, né? Então possa ser o terceiro clube que eu faço aqui no jogo. Não sei, galera. Mas eu não quero pular as etapas assim, tá? Eu quero começar ali pelos clubes baixos até a gente chegar nos clubes mais altos, né? Que vai exigir da gente aí um nível de pilotagem melhor, sabe? Galera, assim... Eu atualizei a placa de vídeo e o jogo ele continua travando. Então eu não sei o que fazer, né? No caso eu dei... Eita, mano, que isso? As corridas aqui basicamente é... Sem ser de clube, né? Você pode... Na verdade não tem aquela restrição, né? Você tem que fazer a curva aqui, você tem que fazer a curva ali... Ah, não. Tem sim. Só não tem indicativo de onde você tem que virar, né? Você vai ter que se guiar pelo mapa. E também não tem oponentes, né? Só vai ter oponentes aqui nas corridas de clube e também nas corridas online. Bom, agora sim a gente tem grana pra colocar aqui um neon aqui na traseira. Então vamos instalar aqui também o neon. Cara, eu acho que eu não vou mudar a cor do neon não, tá? Eu acho que eu vou deixar ele... Eu vou manter ele branco mesmo. Dá pra trocar aqui a backfire, o nitro, as cores aqui, a cor da fumaça também. Mas eu acho que eu não vou mexer nisso não. Talvez aqui o disco. Ah, não. Muito caro. Cara, tem muita customização aqui no Caxias Street, ó. Dá pra gente customizar os bancos, cada banco aqui. O câmbio. Cara, olha o freio de mão que tem como você tacar aqui no jogo. Cara, muita coisa. Até trocar o volante aqui. Só que como a gente tá começando no jogo agora, a gente não tem grana pra fazer uma customização tão avançada. Assim. Mas eu espero aí que vocês tenham gostado aí do nosso Supra. E pra finalizar aqui com o Supra, vamos tentar fazer esse evento aqui de Drift. Beleza, a gente tem um minuto e meio pra fazer uma pontuação. E... De certa forma, a gente só tem esse quadradinho aqui pra gente fazer essa pontuação. Mano, eu lembro quando chegou esse evento aqui no Mobile. Não consegui fazer ele. O carro, ele tá original, né? Então, de certa forma, ele não tem tanta potência assim, né? Pra jogar a traseira. Mas... Até que dá pra dar uma brincada, né? Não vou conseguir pegar um ranking alto. Mas eu acho que dá pra chegar num R4, hein? Ó. R5 já tá garantido. Aí, ó. R3. R3 não dá não, mano. 3.500 pontos. Ih, girei, girei. Não conta se você ficar fazendo zerinho, tá? Bom, e é isso daí. Agora, voltando aqui pro nosso Civic. Inclusive, ó. Eu acho que tá com a mesma coloração, cara. Agora que eu percebi, eu coloquei a mesma cor aqui do Civic no Supra, né? É, mano. Tá de fato a mesma cor. Caramba. E a mesma roda? Quase que eu coloquei a mesma roda, né? Mas é bem parecida. É porque eu curto muito, mano. Tacar um carro, tipo... Uma cor, assim, bem chamativa. Tipo, um azul, um amarelo. Um laranja e colocar uma roda branca. Eu acho que fica muito style. Então, por isso que... É sempre essa combinação que eu acabo usando nos meus carros. Galera, eu não sei se vocês curtem, né? Mas eu gosto bastante do MR2. Que é esse carro aqui, ó. Vermelho. Não sei se é laranja. Como eu disse, sou meio daltônico. Mas esse outro carro aqui, ó. Sem ser o Miata, mano. Eu acho esse carro bem bonito, ó. Temos aqui um circuito, né? De três voltas. E bora ganhar, né, mano? Pelo que eu tava vendo, são 15 corridas aí. O clube. Então, não sei se a gente vai conseguir completar todas as corridas desse vídeo. Se eu conseguir... É... A gente deixa o chefe do clube pro próximo, né? Eu acho que é o melhor. Porque a gente já turnou o Supra. Então, já foi muito tempo aqui no vídeo. Só no Tânico. Mano, eu tinha esquecido que era circuito. Eu já tinha largado o controle aqui. Eu tô acostumado demais com o Sprint, né? Eu prefiro até fazer Sprint do que circuito. Eu nunca curti corrida circuito. Desde quando eu era criança, né? Jogando no Need for Speed. Eu sempre gosto de fazer corrida sprint, mano. Numa tacada só, tá ligado? Agora circuito, ficar dando volta, nunca foi comigo. Acho que até por isso, né? Eu não curto muito o jogo simulador, né? De pista fechada. Só depois de velho que eu fui pegar alguns simuladores, né? Eu gostava bastante de Gran Turismo. Mas depois de velho mesmo que... Eu já consigo fazer circuito de boa. Mas Sprint pra mim é o melhor modo de corrida. Olha lá, como eu disse. São 15 corridas. A gente já fez 5 até agora. E também a gente já tá quase alcançando nível 2, né? Quando chegar no nível 2, vai liberar aí novos carros, né? Pra gente tá comprando. Mas a gente vai continuar com o Civic mesmo. Vamos ver aqui a próxima corrida. É, só porque eu falei que eu não curto muito circuito. Também é um circuito. Ah, galera. Uma outra coisa também. Vocês devem ter notado, né? Que eu desativei a música aqui do jogo. Eu não curti muito. Algumas, né? Tem umas interessantes. Aí eu decidi tirar, tá? Colocar as músicas que eu normalmente uso aí nos meus vídeos. Mano, é de fato, cara. As mesmas corridas do Mobile, velho. Eu lembro também dessa daqui. Caramba. Só que essa daqui, pelo que eu me lembre, era com outros dois carros, né? Era três carros dessa daqui. A gente tem uma descida aqui na frente. Nossa, mano. Que nostalgia, velho. E aí, o jogo crash bem aqui na curva na hora que eu bati no carro dele. Galera, se o jogo de vocês também, né? Te ver dando essas crachadinhas aí de tempos em tempos quando você tá jogando. Comenta aqui embaixo, né? Pra eu saber se não é só o meu PC. Sei lá, vai que eu tô com um vírus aqui. Gostaria de saber se do de vocês também tá acontecendo isso. É duas voltas, né? Então... Primeiro aqui foi só pra lembrar o circuito. O caminhão atrapalhou ele ali, né? Ajudou a gente. Ajudou muito. Vou apreender aqui. Vamos fazer fechadinha aqui. Nossa, olha pra trás quase se deu ruim. Ele vai pegar uma distância boa. Dá pra soltar um nitrozinho aqui. E eu recomendo vocês, né? A soltar nitro em alta aqui. No caso, quando você tiver com a aceleração ali em alta, né? Porque se você soltar o nitro quando você acabou de engratar a marcha, mano... Tipo, por exemplo... Acabei de sair de uma curva em baixa velocidade, no caso, ó. Tô saindo aqui da curva e o carro ele tá engrenando ainda, tá ligado? Como esse carro aqui não tá tão potente assim. Digamos que tá original, né? Não recomendo vocês soltar o nitro depois que vocês fazem uma curva. Espera um pouquinho, dá uma acelerada boa. Aí você solta o nitro que ele vai ter mais impacto, mano. Eu aprendi isso jogando mobile, né? Porque tem que fazer mil corridas pra você conseguir comprar um carro, hein? Então, assim, eu tenho mais de mil corridas feitas na versão mobile praticamente. Então eu acabei aprendendo muita coisa. E aí a gente não tá tão cru aqui no Caxias Street na versão de PC. Bom, agora tem três opções aqui de corrida pra gente tá selecionando. E duas delas são aqui sprint e uma é roda na roda, hein? Competição. Nossa, interessante. Eu não lembro como é que é esse daqui roda na roda. Eu acho que aparentemente isso daqui é um circuito, né? Mas aí, ó, a zona rural aqui do jogo também é bem bonita, mano. A noite aqui, velho, olha isso. Tem como eu desligar aqui o farol do carro, ó. Vou desligar aqui pra vocês. Olha lá. Mano. Tô botando aqui no escuro, é meio perigoso, né? Mano, até aqui é um circuito normal, né? Só que eles colocaram ali tipo um nomezinho. Roda na roda. Vamos ligar o farol aqui. Tava pra ter cortado o caminho ali pela direita. Já fica a dica pra próxima volta. Nossa, caramba. Olha esse acidente. Então, reset aqui. Vou tentar voltar pra pista e ia demorar demais. E os dois ali, ó. Na verdade, um ali engrenou. Engrenou não, né? Agarrou. Falei errado. Ah, essa corrida aqui eu também lembro, galera. Tem como a gente cortar pelo posto. Quem acompanhava, né, a versão mobile que eu fazia, os vídeos, conhece bem, mano. Tem como cortar pelo posto. E essa área aqui é muito boa de drift, né? É bem fácil porque... O problema é os carros aqui na rua. Mas é bem fácil fazer drift por essa área aqui. Outra dica também. Nunca só tem nitro na subida, tá? Porque ainda mais se você tiver com um carro fraco, não vai adiantar de nada você soltar o nitro, tá? Vai queimar o nitro à toa. Vamos ver se eu vou passar reto aqui nessa curva. Na versão mobile eu sempre passava. Aí, ó. Conseguimos fazer de boa, mano. Tem algumas coisas que a gente... Já estamos mais evoluídos aí do que no celular. Parece que o jogo tá amanhecendo. Não sei que horas são. Tem como abrir o celular aqui? Ah, não. Tá anoitecendo. 10 e meia, cara. Na real, a hora que tá aparecendo ali é da vida real, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui 10 e meia da noite. Então eu acredito que, de fato, esteja amanhecendo aqui no jogo, né? Sério, galera, eu não sei vocês, mas eu acho o KX Street aqui, mano, um jogo muito, muito bonito. Eu acho que é muito porque ele apela, né, pra nostalgia dos Need for Speed clássico, né, mano? O visual aqui dele. Nossa, mano, o jogo é demais, né, aqui. O Underground. Pena que não tem polícia, né? E eu acho que essa daqui é a maior diferença dele pro Need for Speed. Ele é superior em várias partes, né, a Need for Speed, principalmente os mais novos. Na minha opinião, é claro. Só que aqui a gente não tem polícia, né? Uma vez perguntaram pra Carex Technologies, a empresa aí do jogo, se a gente ia ter polícia aqui e eles pensaram que é uma possibilidade no futuro. Só que isso já faz dois anos. Então eu não boto muita fé, né, que um dia a gente vai ter aqui polícia no jogo. E a gente já alcançou nível 2 aqui no jogo também. Mais 5 mil pra conta. A gente desbloqueou essas peças ou a gente liberou elas pra poder tá usando. Eis a questão, hein? Bom, vamos ver, né? Agora conferir aqui. Eu acredito que a gente tenha somente liberado, né, essas peças pra... Pra tá comprando, né? Porque aqui, ó, vocês podem ver, ó, que requer nível 6, nível 10, nível 24. Então eu basicamente só liberei aqui algumas peças. Então vamos dar uma melhoradinha aqui no Civic, né? Vou colocar esse chip aqui, Street. O turbo não dá, né? Vou colocar isso daqui também, Street. Aqui na transmissão. Tem como a gente mexer aqui na embreagem, cara. Vamos colocar aqui também Street, né? Vou colocar a maioria das peças aqui, Street. Só que tem que se atentar ali à classe do carro, né? A gente não pode ir pra classe 2. Mas essas peças aqui acabam não aumentando a classe do carro. Vamos melhorar aqui a marcha dele, né? A gente vai ganhar aí um pouquinho de velocidade. Vamos colocar essa Street. Na real, a gente perde um pouquinho de velocidade, mas ganha na aceleração, né? Vamos diminuir o peso aqui do carro. E eu não vou mexer na aerodinâmica dele não, tá? Porque a gente vai acabar perdendo um pouquinho de velocidade final. Mexer na suspensão, né? O ideal aí pra gente conseguir fazer boas curvas. Freio também. Tacar tudo no Street aqui. Essa daqui tá aí Sport, né? Que já veio com o carro praticamente. Mas no mais aqui, ó. Tacar tudo no Street. E vamos ver aí na prática, né? Se de fato o carro melhorou. E aí o mesmo Miata e o MR2, né? No começo do vídeo. Aqui na corrida. Nossa, mano. Já melhorou demais aqui a aceleração, ó. Já consegui ultrapassar, galera. Então por mais que pareça que é... Eita, mano. Caguei tudo aqui. Por mais que pareça que é uma melhora mínima, né? Que não vai fazer diferença nenhuma. Aqui no KX Street faz, mano. Porque qualquer numeraçãozinha ali faz uma grande diferença, tá? Galera, sério. Eu só queria que o meu jogo parasse de travar, mano. Toda hora, rapaziada. Eu seria muito mais feliz se o meu jogo não travasse. Mano, o cara bateu ali, velho. Que azar, hein? Que azar, meu mano. Um bug que eu tô percebendo aqui, galera. Olha só o retrovisor aqui. O... Civic, né? Ele tá bugado. O do Super, ele aparece ali. Só que aqui no Civic, não tá aparecendo ali o retrovisor. E eu ajustei também aqui o volante, né? Pra ele não virar tão rápido. Assim fica mais realista. E tá aí mais uma corrida bem simples. Nessa daqui eu nem usei o Nitro, né? Nem cheguei a usar o Nitro. E conforme a gente vai fazendo as corridas aqui, ó. O mapa, ele vai dando uma clareada, né? Que são as áreas que eu já passei. E aí vai liberando, né? Mostrando aqui no mapa onde tem as casas, né? Como eu passei aqui por essas ruas, ó. Agora mostra aqui que também tem oficina pra cá. Tem casas aqui, né? Apartamentos pra gente tá comprando. Tem aqui uma loja de carros. Antes, né? Só tava mostrando aqui embaixo, né? Onde a gente tinha andado. Eu já andei praticamente tudo aqui. A parte industrial aqui do jogo. A cidade aqui que é muito grande. A zona rural aqui. E a montanha a gente nem explorou praticamente. Ó, agora a gente tem um Eclipse rosa aqui. Bonito, hein? Nossa, mano. Eu acho o Eclipse muito top, cara. Muito por conta, né? Dessa lanterna traseira que ele tem, tipo ciclope, sabe? Eu acho muito louco isso, velho. Isso que eu curto bastante o Eclipse. A gente vai ter que soltar Nitro, hein? A rapaziada tá correndo, mano. Mas sem perder muita velocidade. E sem sair da pista. Conseguimos fazer a curva de boa. E assim, galera. São exatas mesmo as corridas do Mobile, mano. Não muda nada, nada. Só relembrando, né? Todos esses circuitos aqui que eu já corri. Então até por isso eu tô conseguindo fazer as curvas aqui de boa. Eu sei os atalhos, né? Porque eu já corri tudo isso daqui do Mobile. Eu tinha feito todos os clubes na época, né? Só que aí depois veio mais atualizações. Só que o meu celular não aguentava mais rodar, né? O jogo ficou tão pesado. Já era, né? Depois ficou mais ainda. Nossa, quase derrubou. É, o jogo travou aqui de novo. Mas não tem como, né? Mais uma vitória aí. Galera, esse vídeo aqui já tá ficando bem longo, né? Então vamos aqui fazer a última corrida. E eu vou deixar pra fazer algumas em off também, né? Como não tem nenhuma corrida complicada. E no próximo vídeo a gente enfrenta, né? O chefe aí do clube. Que é a Rox Fox. Nossa, cara. Eu esqueci de virar. Tá vendo, mano? Às vezes eu perco o foco aqui do jogo. Mas aqui também tem como cortar o caminho, né? De leves. Às vezes vai fazer aquela curva imensa ali, ó. Toma cuidado aqui. Nossa, mano. O jogo travou de novo. E mesmo com todos esses travamentos aqui, mano. Ainda tá melhor do que a versão do celular, tá? Que, mano. Ia jogar no celular. Fritava a minha mão. E também, né? O jogo tinha que jogar com gráfico um pouco mais baixo. Muito baixo, né? Tipo, muito baixo mesmo. A renderização não era tão boa. Muito serrilhado. E mesmo assim, mano. Eu não parei de jogar o jogo. Porque eu curti bastante, tá ligado? Um jogo bem nostálgico, mano. Como eu disse, ele apela demais aí pra nostalgia aqui. De clássicos Need for Speed, mano. E a jogabilidade também, né? Você não precisar fazer drift nas curvas, cara. Isso é bom demais pra mim. Porque eu odeio, mano. Ficar fazendo drift toda curva sem tacar um drift. E eu acho péssimo, mano. Prefiro assim no natural, ó. Nossa, você fazer a curva aqui na manhota, né? Eu acho que essa corrida aqui não vai dar, não, hein? Será que a gente busca, mano? Isso, o cara pegou uma vantagem boa. Porque quando eu tô falando demais, eu não consigo prestar atenção. Galera, agora que eu percebi, né? Eu tô olhando aqui a tela do gravador. E o jogo, ele alterou a resolução. Deve ter sido em alguma travada. E eu não sei há quanto tempo aí do vídeo que ele tava com a resolução aí alterada. Então eu peço perdão agora que eu vi. E era o que não tenha ficado o vídeo todo assim, né? Eu nunca consegui buscar o Eclipse, cara. Ah, véi, sacanagem isso, hein? Eu sou assim, mano. Ou eu falo ou eu jogo. Eu também não tenho o costume de fazer série, né? Eu acho que a última série que eu fiz no canal aqui, bocadão mesmo, foi a do KX Street. Isso eu vou lá. E assim, perdemos, mano. Perdemos. A gente vai terminar o vídeo aqui perdendo, tá? Eu não vou resetar, não. Vamos sair aqui com derrota dessa, mano. Vem muito mole. E não adianta, tá? Não tem como passar aqui as corridas chegando em segundo, chegando em terceiro. Você tem que ganhar as corridas pra elas serem de fato aí concluídas aqui no jogo. Pelo menos a gente ainda ganhou uma graninha, né? Mesmo perdendo. Mas, rapaziada, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa aí por não ter percebido que a resolução do vídeo estava alterada. Eu espero que não tenha ficado o vídeo todo assim. Não tava no começo. Eu lembro que, pelo menos quando eu comecei a gravar, mano, eu tinha deixado o configurado certinho, né? Deve ter sido numa dessas travadas aqui que o jogo dá do nada. Deve ter alterado a resolução. E como eu disse também, eu criei uma playlist pra vocês acompanhar aqui a série. E é isso daí. Valeu, falou e até a próxima.